Não dava muito valor para poloneses, para judeus, para negros, para índios, que achavam que eram melhores, superiores, mas nós fomos lutar contra esse tipo de crença, contra esse tipo de preconceito. Ninguém acreditava, mas nós fomos, passamos a acreditar. O exército, por exemplo, tinha um sistema adotado pela missão militar francesa. Nós, com a guerra, passamos a adotar o sistema norte-americano. Então, alterou muito o exército, instrução, uniformes. Eu fiquei esgotado. Eu voltei de lá com medo de pisar o chão, por causa do perigo de minas. E até hoje eu tenho medo de alturas. De pisar, eu curei, mas de altura não curei. Nós somos um povo que não somos de guerra. Agora, sempre que foi preciso, o povo brasileiro mostrou seu valor. Tivemos uma participação importante numa das fases da história. E solicitam, pedem que nós desfilemos, que nós compareçamos ao desfile. Não querem nos esquecer.